Música Apresenta o tema África, o ciclo da vida Filha, é chegada a hora de te explicar o que é de verdade o continente africano Não é só miséria, não é só pobreza, não é só doenças O nosso continente é um continente lindo É um continente cheio de cor, de alegria e de pluralidade cultural Vou dizer para você o que meu bisavô falou para meu avô Que falou para meu pai, que passou para mim O que é de verdade o continente africano E começa o show Vanda, show, integração da Bahia E agora se aproximando A Secretaria de Educação Semente Fim do secretário Manolito Damasceno Chefe de gabinete Professor Ilarcema Souza Superintendente de gestão, pedagógica e políticas Educacionais Eliane Volta Superintendente de gestão Piede Guerreiro Que tudo começou no princípio Antes era só verde e animais O que é isso? O que é isso? Amém. 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 Depois do homem, nasceu. Amém. 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 E os fogos se misturaram. Se tornaram grupos. Tribos. E foram caralhos para seus lados. E se prepararam para invadir o planeta terra. Se transformando em todos os outros continentes. O Hino E temes, mais undoamos. Ascensionções Música Guerreiro de uma grande áfrica Música 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 Banda Show Integração da Bahia Música 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 Alegria de um povo africano Um povo que constitui a nossa história A história do povo brasileiro Somos índios, somos negros, somos brancos, somos mestiços Música Nessa terra de Deus e de todos os povos Um país laico Música 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 Tchau, tchau. 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 O homem nasce, cresce e reproduz. Assim se dá o ciclo da vida. É assim onde começa tudo. Hoje, parabenizamos a revolução. É o ciclo de uma nova era. Para Simões Filho e para o nosso movimento de Pófaparra. Simbolizamos isso. Parabéns a Pófaparra contemporânea. Retor Miguel Calmon. Irmãs. Estamos finalizando a apresentação do show. Parabéns a Pófaparra sobre a integração da Bahia. Parabéns a Pófapar. Essa é a África, a do pé, entendeu filha? 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 Amém. Amém.